e são incontáveis, nesta noite a tua igreja, o teu povo se reúne, Senhor nós queremos neste momento neste início de celebração ao teu nome, nós queremos expressar a nossa gratidão queremos expressar a nossa alegria de poder servir a um Deus que opera maravilhas, que opera milagres o Deus do impossível, e nós estamos crendo que nesta noite, mais uma vez como todas as noites, os céus vai se abrir a favor deste povo os céus vai se rasgar em favor daquele que está triste, daquele que está cansado daquele que precisa de uma libertação, meu Deus Pai, receba nesta noite a nossa gratidão, que a nossa alegria possa se extravasar neste momento e que o Senhor possa receber como um incenso agradável diante das tuas narinas meu Deus, que nessas canções, nesses louvores, que nós possamos entrar neste clima, neste ambiente do céu Pai, porque enquanto cantamos, enquanto celebramos ao teu nome, rendemos louvores enfermidades vão sendo expelidas, Senhor, cadeias vão sendo quebradas correntes vão caindo por terra, porque nós, Senhor, estamos nesta noite celebrando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores por isso nós te adoramos, por isso este povo que está aqui, Senhor de campo a campo, nós celebramos e aplaudimos nesta noite o teu eterno e bendito nome vamos aplaudir bem forte, se é pra ele é mais forte vem nos encher neste lugar, Espírito de Deus a vida este lugar, vem nos encher, vem transbordar o teu amor, teu amor, Jesus enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus sabe que abd Mmg? sabe que você pode aclarar isso? enche-me, Deus enche-me, enche-me enche-me oh 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 vem nos encher enche-me Deus enche-me Deus Enche-me, Deus Enche-me, vem nos encher Enche-me, Deus Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Quem sabe pode cantar Tu provês E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, enche-me Enche-me, Deus Enche-me Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito E eu me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus 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 Enche-me E este em mim Até transportar Terra na sua glória Terra na sua glória E este em mim Até transportar Terra na sua glória Terra na sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche em mim Enche em mim Até transportar Derrama a tua glória Derrama a sua glória Enche em mim Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche em mim 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 Até transformar a terra na sua glória Terra na sua glória Terra na sua glória Encher todo o vazio que está neste lugar Do seu amor, Jesus Até que a casa esteja cheia Vem, abra as comportas do céu Vem fluir neste lugar Rio de vida Transformação neste lugar Queremos ser cheio do teu amor Cheios do teu amor Vem nos limpar Transformar nesta geração Enche-me, meu Deus Enche-me, minha casa esteja cheia Enche-me, minha casa esteja cheia Enche-me, meu Deus Enche-me, meu Deus Enche-me, meu Deus Dá o seu melhor ao Senhor nesta noite Tudo pra Ele, tudo pra Ele Nós queremos mais do Ti nesta noite Aleluia, dá o seu melhor ao Senhor nesta casa Aleluia, Deus Aleluia, Deus Amém, meu 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 Deus Eu preciso me derramar De ser que sou prato Me derramar De ser que eu amo Me derramar De ser que te amo Me derramar De ser que eu preciso Me derramar De ser que sou prato Me derramar De ser que és compósito Eu venho me derramar De ser que te amo Me derramar De ser que eu preciso Me derramar De ser que sou prato Me derramar Me derramar De ser que és poder Eu venho Me derramar Me derramar De ser que te amo Me derramar De ser que eu preciso Me derramar De ser que sou prato Me derramar Me derramar De ser que és formoso Deus Tu és formoso Deus Para Ele, para Ele Tudo para Ele Aleluia Santo Santo é o seu nome Jesus Eu vou abrir Eu vou abrir O meu coração Eu vou abrir O meu coração Eu vou abrir Eu vou deixar O meu coração Eu vou abrir O meu coração Eu vou abrir O seu amor Vou me entregar Vou me entregar O seu amor Vou me entregar Eu vou abrir O meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Eu vou abrir O meu jardim Colhi os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Os meus perfumes Os meus perfumes São suaves O teu amor Melhor do que eu queria Melhor do que eu vim Eu vou abrir O meu coração Eu vou deixar Eu vou deixar Meu doido entrar Eu vou abrir O meu coração Eu vou deixar Meu doido entrar O meu coração Eu vou deixar O meu coração O meu coração Colhi os meus perfumes Para te dar O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Eu vou deixar Meu doido entrar Eu vou deixar O meu doido entrar O meu coração Eu vou deixar Pode ser mais Pode ser mais É para ele É para ele Nada para nós Tudo vem dele Tudo é para ti Oh, te adoramos Exaltamos Oh, eu vou abrir Eu vou deixar Eu vou deixar Meu doido entrar Eu vou abrir O meu coração Eu vou deixar Meu doido entrar Você há Você há Você há Você há Com o meu O seu amor Vou me entregar A ti Jesus Somente a ti Somente a ti Somente a ti Fecha Fecha teus olhos Mergulha no Espírito Santo Neste lugar Ele já está aqui Você chamou ele Ele já está aqui Abre as portas do céu Espírito Santo de Deus Quero sentir O teu ar O teu aroma suar Seja bem-vindo Seja bem-vindo A este lugar Espírito Santo Este lugar é o seu O teu amor Amor Este lugar é o seu Dois O meu amor Este lugar é o seu O meu amor Da minha alma Me leva com o teu rio Que traz vida Tenho as palavras certas a dizer A colocar-te a querer-me Mais do que já me querem Então vem Com o prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então é O prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Invade-me escuro então Aonde me escondo E abraça com teus braços Com tua paz Senhor Me abraça quando me escondo Se me alcança Quando fujo Senhor Venha Venha Minha alma Te abor Eu vou teaboro Don't you Do que vê Se me alcançou Eu vou teaboro E você Eu vou teaboro Eu vou teaboro Amém. O teu amor é como Violetamente O teu amor é como Se um pai, teu irmão Com uma carne, um leão Assim como Violetamente Violetamente Persegue-se na praça Envolve Quem tu é E então vem Como promete Eu não quero escritura Eu não quero escritura E então vem Como promete Eu não quero escritura Eu não quero escritura Vem, então vem Até transportar vem nos encher Vem com o teu rio Vem com o teu rio Vem transportar até encher Vem com o teu rio Vem com o teu rio Se joga no Senhor nessa noite Ele quer te pegar nessa noite, o Espírito de Deus Línguas estranhas neste lugar Movimentação do Espírito Santo neste lugar Queremos ser cheio do teu amor Violentamente Persegue Envolve Em quem tu é O teu amor O teu amor é como Tu trai O teu amor é como A cara de um leão Passa o teu amor Passa o teu amor Tudo é para o teu amor Tudo é para ti Jesus Vem nos pegar nessa noite Vem rio Vem rio de Deus neste lugar Vem nos pegar Vem preencher o que está vazio Vem preencher o que está vazio Vem preencher 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 E bota que ele cresça No meio de nós E eu vou Eu vou Esfaziar Pra você Tudo em me ganhar Baby, eu vou, eu vou Eu vou Me esforçar Pra você Tudo em me ganhar E tudo que eu mais quero é te ver Tua tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é ruim E tudo que eu mais quero é te ver Tua majestade é real Tua voz é ruim Tudo que eu mais quero é te ver Tua majestade é real Tua voz é ruim Eu quero ir mais surdo Levado e mais perto Tua majestade é real Tua majestade é real E às vezes é esse enredo Tua majestade é real Quero ver Tua majestade é real 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 Ah, 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 Yeshua, Yeshua O teu amado é o mais belo Milhares e milhares O teu amado é E sinto o galopado dos cavalos Ouço o leão rugir Sinto fogo nas rochas Marchando pra guerra Eu sinto galopado dos cavalos Eu sinto galopado dos cavalos Eu ouço o leão rugir Sinto fogo nas rochas Marchando pra guerra Eu sinto galopado dos cavalos Eu ouço o leão rugir Sinto fogo nas rochas Marchando pra guerra O som do reino Neste lugar De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir Deixa o teu rio Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Até me consumir Até me consumir Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Até me consumir Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Até que você De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir Deixa o teu vento sobrar Deixa o teu vento sobrar Queimar até me consumir Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento sobrar Deixa o teu vento sobrar Deixa o teu vento sobrar Amém. 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 nos pega por dentro hoje Senhor, nos pega por dentro nos pega por dentro Senhor, nos pega por dentro Pai Repita assim comigo Senhor mais alto, Senhor nessa noite eu quero sair daqui diferente nessa noite Pai eu acredito que o Senhor vai fazer o sobrenatural na minha vida eu quero sair daqui nessa noite voando mais alto voando como uma águia nessa noite eu quero enxergar como uma águia Senhor, nessa noite eu jamais, jamais vou retroceder porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha vida em nome de Jesus Amém? Glorifica a Deus com as suas palmas Aleluia Amém pode você sentar quem está feliz aí dá uma glória a Deus quem está feliz diz Aleluia o Glórias Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre Amém? Irmãos eu queria nessa noite quem que nos visita aí hoje aí levanta a sua mão assim quem está nos visitando aí? Fique de pé no seu lugar só os visitantes Aleluia seja bem-vindo seja bem-vindo seja bem-vindo em nome de Jesus eu queria que o pessoal da nossa igreja prestem atenção vocês vão ganhar uma marca página e lá tem falando os dias do culto Amém? e também sobre as nossas redes sociais vamos lá o pessoal da recepção e os nossos irmãos vamos abraçar os visitantes Amém? Amém 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 Aleluia Amém irmãos eu quero antes de ir já para a palavra eu quero estar apresentando a vida primeiro do Lorenzo cadê o Lorenzo? tá aí? Lorenzo isso pode vir o Lorenzo a família vamos estar apresentando ele diante do Senhor e depois também nós vamos estar apresentando o Heitor o Heitor chegou aí irmãos? cadê o Heitor? tá aí também? oh glória a Deus o Heitor tá na área também então vamos primeiro pelo Lorenzo o Heitor o Heitor libera o microfone favor o Heitor A ilha glória A ilha glória A ilha glória Pra sempre, amém Amém Vem cá, Lourenço Glória a Deus Parece que você está tomando tiquinho de leite, né? Glória a Deus, dão um tchau pra todo mundo Profetiza aí sobre a vida do povo Amém Estenda suas mãos pra cá Senhor Diante dessa congregação Diante da tua presença Eu apresento No teu altar A vida do Lourenço Nós profetizamos Que aqui vai um homem de Guerra Um homem de caráter Um homem com um chamado pelas nações Em o nome de Jesus Nós apresentamos ele Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém, Lourenço Oh glória Lourenço Deu até um sorriso Amém Agora vamos lá Apresentar também A vida do Heitor Amém Amém Meu Deus do céu, glória a Deus, amor, vem cá, amor, amor, eu vou precisar de você agora. Eu vou pedir a senhora, que muito não vim assim, mas eu não tenho muita habilidade. Eu também fico no testemunho, testemunho para ter contato. Ah é? Oh glória a Deus, então testemunho irmãos. O nosso pequenininho aí, que estava tudo certinho, aí chegou na hora de nascer, ele nasceu, e ele chorou, e depois não chorava mais. E deu aquele desespero e tudo, e só depois a médica falou que na verdade o coraçãozinho dele parou, mas que deu duas injeções de adrenalina, a gente chorou, Ele nos encerraram, mas está aí, então, glória a Deus. Oh glórias, estenda suas mãos para cá também. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, já rolou até uma roupieira no cabelo, já? Segura só um pouquinho, amor, deixa eu ver, não, segura desse. Amém, Senhor, nós te agradecemos, por esse milagre. Apresentamos a vida do Heitor, Senhor, no teu altar. Profetizamos que aqui vai um homem de Deus, um homem de fé, um homem que possa fazer a diferença. Estamos aqui profetizando, toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Irmãos, você que vai dizimar, você que vai ofertar, vem aqui à frente. Você que vai dizimar, você que vai ofertar nessa noite. E vem com muita alegria, amém. Quem pode glorificar a Deus aí? Glórias. No glórias. Aleluias. Aleluias. Lib. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão aqui à frente, pela vida de cada desmista, cada ofertante. Pai, nós entendemos que o Senhor tem levantado pessoas debaixo de uma fidelidade, uma fidelidade com o Senhor e com esta casa. Pai, que nunca venha faltar o pão neste ambiente. Que nunca falte nas nossas casas. Nós estamos aqui, Senhor, e esse momento do dízimo e da oferta, nós só temos motivos para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode colocar o seu dízimo, a sua oferta. Tua voz me chama sobre as águas. Onde os meus pés, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se emagrecer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Gente, eu queria pedir a conversão, eu sei que tem algumas pessoas lá atrás. Só que eu queria pedir a igreja todinha que entendesse, tá? Quem está lá atrás, por favor, não converse não. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Eu queria que vocês entendessem o que é a vida de uma igreja. Nós temos duas opções. Ou eu vou ser um pastor, que a minha vida, talvez eu vou pregar uma coisa que venha massagear o seu ego todos os dias. Talvez a gente vai ter um estilo de igreja, que a nossa preocupação não é ganhar vidas para Jesus. E a gente vai viver uma vida relaxa. Conversa quem quiser, anda, fica andando quem quiser. Vem para a igreja e leva o estilo de vida quem quiser. Do seu jeito e o problema é seu. Mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou, meu irmão, para cada dia acreditar na vida debaixo de uma restauração. Eu sei que tem pessoas que chegam neste ambiente pensando em desistir. Eu sei que tem pessoas que chegam neste ambiente, sim, sem saber o que fazer da vida. Talvez tem casais que chegam aqui debaixo de uma ideia, olha, nós vamos separar. Então, quando eu subo aqui em cima, hoje o pastor Adilson, a pregação das cinco, eu entendi da forma que ele falou, que ele sobe aqui para pregar, ele não treme, ele não soa, porque é um estilo dele. Mas irmão, eu te confesso, quando eu subo aqui em cima, eu arrumo a suadeira. Porque cada um tem o seu estilo. E o meu, irmão, num ambiente como esse, uma moça dessa quando sobe aqui. Meu irmão, se o meu psicológico não estiver treinado, eu vou entregar o resto para vocês. E eu tenho duas opções, ou eu vejo isso como algo do Senhor, ou como algo do inferno. Só que até isso cooperou segundo aquilo que eu quero falar nesta noite. Porque eu vejo que isso já é uma necessidade para eu levantar as mãos e profetizar aqui, para eu construir agora, para eu não, para a gente construir, para construirmos. O que é aqui atrás agora? Mais estacionamento. Nós temos o lote, cabe ali 150 carros, agora vamos construir dois andares e colocar mais 500 carros. Porque tudo vem, meu irmão, eu vejo uma situação dessa aqui, só de subir aqui em cima, glória a Deus que eu não tomei tapa, que eu não tomei tiro, mas é o lugar que a gente está entrando. Então, quando eu falo para o pessoal da mídia, quando eu falo para o diaconato, quando eu falo para a igreja, a gente não está brincando de ser igreja. A gente não está brincando. Hoje, no culto da manhã, na hora que eu estava indo embora para casa, aí o Sozé recebeu um telefonema do Guel, cadê o Guel? Cadê o Guel? Está aí? Chega aí Guel, vem cá o Guel, e vem cá Sozé. Parece que Sozé não gosta de chave não, irmãos, olha o bolso dele. Até ele achar, se for para ir no banheiro, estiver apertado, deu ruim para o senhor Sozé. Irmãos, hoje, a Márcia está aí também? Cadê a Márcia? Ela vem só de manhã, né? Irmãos, e a boca, hoje Deus falou comigo profundamente. Deus começou, Deus começou a me dar pregação na casa do Guel hoje. Eu cheguei na casa do Guel, o Guel e a Márcia fritando um peixe, eu ainda virei para ele e falei assim, cara, arruma e também que eu vou levar para a minha casa. Aí, irmão, eles fizeram um arroz, um peixe, estava eu, o Sozé e o Guel, almoçando. Eu só comi um peixinho, irmãos. E, naquele momento, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, irmãos, porque essa semana eu ouvi de uma pessoa que a recomeçar, ela não ajuda ninguém. Que ela não faz nada por ninguém. Aí, hoje, Deus me leva numa mesa, na casa de um cara que morou dentro da igreja, 17 anos no crack, que hoje estava fritando um peixe para mim. Que morou lá embaixo, na igreja, morou aqui. Hoje trabalha com o Eduardo, que é um empresário aqui da igreja, um grande amigo. É um excelente funcionário. Uma casa assim, pensa uma coisa gostosa. E ainda do lado desse cabra macho. E ela ainda do lado e falando assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da recomeçar. Porque eu não tinha nem onde morar. Ele agora tem até a casinha dele aqui dentro, irmãos. Imagina que coisa linda que esse homem dá. E eu sentado do lado desses dois homens, Deus começou a me dar uma palavra. Que muitas das vezes, irmãos, a gente está sentado, reclamando da vida. Quando eu olho no que Deus está fazendo em vidas nesse ambiente, como não agradecer a Deus? Aí, deixa eu te mostrar o que está passando dentro do meu ser. Eu vou dar importância no que essa moça veio aqui? Ou eu vou dar importância naquilo que o Senhor está fazendo? Entendem, irmãos. É certo parar um carro na garagem? Mas ninguém para porque quer. Talvez, irmão, já aconteceu que o carro ficou isso aqui um pouquinho. Dava para a pessoa sair. Mas ela preferiu vir aqui. O pessoal sabe do que eu estou falando. E arrumar confusão. Porque eu tenho certeza que se fosse um boteque, irmão, não era assim. Se fosse um boteque, talvez a pessoa teria batido nela. Mas é que não, irmão. Nós temos que profetizar que daqui a uns dias ela vai estar aqui dentro com a gente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Entende, irmãos? Então, assim, eu preciso que vocês me ajudem nessa noite. Hoje é a noite de Santa Ceia. Para a gente ficar ligado nesse culto. Para a gente entender. Amém? Exemplo. O Brasil, a igreja brasileira, ela passa por um momento, para mim, um momento fantástico. Que agora o Senhor está, Ele está nos pegando por dentro e forjando o nosso caráter. O Senhor agora, eu acredito que Ele está separando pessoas que querem uma vida de qualquer jeito. E pessoas que estão na luta, que querem uma vida e um comprometimento com o Senhor. Só que também dentro da igreja eu vejo um povo que vai morar no céu, sim ou não? Mas tem hora que parece que não vai morar no céu. Por quê? Porque nós mais murmuramos do que agradecemos a Deus. Sim ou não? Irmão, e a murmuração? Preste atenção, serve para os pastores, para a lida, para qualquer um. Irmão, a murmuração é literalmente, você falando assim para Jesus, o Senhor não pode fazer na minha vida. Então preste atenção, toda vez que você murmurar, você está falando assim, o Senhor não pode fazer na minha vida. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Números. Números capítulo 14. A partir do versículo 26. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção. 26. Diz assim. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Neste deserto cairá o vosso cadáver? Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Até quando sofrerei esta má congregação? Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Deixa aí por favor. Preste atenção. O que que estava chegando aos ouvidos do nosso Deus? Era oração ou murmuração? O que que era? E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, se você perguntasse assim para Deus. Deus, o que que o Senhor está ouvindo da minha boca? O que que Ele te responderia? Ele ouve oração que sai da sua boca ou murmuração? Pensa um pouquinho nisso. Não pastor, mas olha aqui, eu sei da Bíblia de capa a capa. Eu sou um pregador, eu sou isso, não interessa. Eu estou te perguntando agora, naquele momento que está você e Deus numa situação que talvez ela parece de mal a pior. O que que Deus tem ouvido? O que que tem saído da sua boca? Pensa um pouquinho. O que que tem saído da sua boca? Aí diz assim. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Irmão, qual que é a diferença hoje? De um homem que diante de uma tribulação murmura e diante de uma tribulação ele ora? Todos nós sabemos o que temos que fazer, sim ou não? Mas vamos ser sinceros, a gente está orando mais ou murmurando mais? Diante dessa situação, diante dessa tribulação que você está passando, o que que você tem feito? Quantas são as vezes que diante ao problema, nós começamos a murmurar e reclamar por tudo. E o que está chegando ao nosso Deus é assim, Ele está murmurando. E quando Ele murmura, eu não posso fazer nada. E com o povo de Israel, Deus ainda traz um peso, qual que era? A morte. E nos dias de hoje, talvez meu irmão Deus não está acabando com a sua vida física. Mas talvez, talvez eu tenho certeza que essa murmuração, ela vai te matando a cada dia, no que se diz no mundo espiritual. Você talvez anda, você estava forte no mundo espiritual. Mas devido a murmuração, a murmuração, a murmuração. Ah, porque está ruim, porque eu não sei o que eu faço. Ó vida, ó céus. O próprio Deus, Ele está de olho em você e ouvindo o que você está falando. E é nesse exato momento que Deus está assim, filho, não murmure, não murmure. Esse cenário todinho, todinho que está acontecendo na sua vida. Se você murmurar, você morre. Mas começa a fazer diferente. Viva como salmista. Olha a diferença de quem murmura, e a diferença daquele que ora. Diz assim as escrituras. Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocaloei enquanto eu viver. Olha lá irmãos, versículo 1 de novo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha... Deus ouviu do salmista murmuração? Versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocaloei enquanto eu viver. Salmo, capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Dá ouvidos as minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Atende a voz do quê? Do meu clamor. Rei meu e Deus meu. Pois a Ti orarei. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, me apresentarei a Ti e vigiarei. Irmãos, talvez muitas coisas na nossa vida... Você sabe porquê que não está indo legal? Sabe porquê, pastor Paulo? Não é porque Deus não quer fazer. É porque se Ele fazer debaixo de uma murmuração que a gente está andando... A gente nunca vai entender porque é Deus quem faz. Porque eu estou murmurando, então quanto mais eu chorar, quanto mais eu murmurar, então Deus vai me dar? Não, está errado. É quanto mais eu me aproximo perto dEle. Ó vida, ó céu, eu não sei o que faço, irmão. Não tem como Deus ficar te ouvindo. Ou melhor, Ele até te ouve, mas jamais Ele pode fazer alguma coisa. Porque naquele momento que você está murmurando, você está falando assim, Deus, o Senhor não pode fazer. O Senhor não consegue nada. Então deixa que eu resolvo do meu jeito. Aí meu irmão, ao invés de a gente começar a crescer, a gente só começa a atolar a carroça. Agora o quê que o salmista está nos ensinando? Olha o quê que diz o Salmo 130, versículo 1 e 2. Coloque aí por favor. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja os Teus ouvidos atentos a voz das minhas súplicas. O quê que Deus quer ouvir de você nessa noite? É murmuração ou é oração? O quê que Deus quer com a gente? Agora nós sabemos o que temos que fazer, só não fazemos. Porque é mais fácil murmurar, é mais fácil você falar que o país está indo de mal a pior mesmo. É muito mais fácil você falar que a sua vida não presta. É mais fácil você falar que a sua vida, que a sua família não tem mais como. É muito mais fácil você falar que as suas finanças estão indo a cada dia de mal a pior. É muito mais fácil você colocar culpa em todo mundo. Mas a solução está na murmuração. Então por que a gente fica murmurando? Irmãos, a gente vem num culto como esse aqui, irmão. Talvez a gente cida numa cadeira dessa. Talvez, desculpe irmão, não quero atingir ninguém. Mas talvez a gente, é porque eu conheço. É porque eu sei. A gente dá até aula de tudo sem pensar, mas só não vive. Então não adianta. Nós não podemos ser apenas ouvintes das escrituras. Nós temos que ser praticantes. Só que aí a gente talvez encontre algum bolinho. Aí as pessoas estão, é cara, agora vai ser daqui para pior mesmo. É, eu não sei como é que vai ser agora. A minha vida está indo tudo de mal a pior, Janilson. Eu não sei o que eu faço mais. Aí vem o outro. Irmão, parece que nas rodinhas. Desculpe falar, tem rodinha que a gente chega, irmão. Se você vacilar, você começa a cavar um buraco. Faz assim, agora joga a terra. Parece que a gente muitas das vezes está sentado em alguns lugares, vendo quem está sofrendo mais. Ó vida, ó céus. Não, mas você está passando por isso tudo? É, mas não sei o que lá. É pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivo. Eu já falei isso aqui, irmão. Um dia um irmão chegou perto de mim chorando, desesperado por causa de duas contas de luz atrasada. Aí eu pensei assim, deve ser no mínimo uns 10 mil reais. Aí eu fui assim, não pastor, está difícil. Dos vezes e trinta. Aí eu falei assim, glória a Deus. Aí Deus falou comigo assim, não filho, tenha paciência. E mal ele sabia, irmão, que eu estava precisando só de trinta mil. Só que era a medida dele. Aí eu peguei e falei assim, cara, vamos orar. Aí Deus falou comigo assim, agora ensina a ele. Aí eu fui com ele na casa lotérica, nós pagamos aquelas duas contas. Só que eu virei e falei assim, cara, agora deixa eu te fazer um pedido. Sabe porquê que muitas das vezes você está passando algumas coisas na sua vida? Não é porque Jesus é ruim, não. Porque eu conversei com você uma hora, você só reclamou e murmurou. E desculpe falar, irmão, andar com quem murmura e com quem reclama, é a pior coisa do mundo. E se você vacilar, meu irmão, se entra são, você está bem. Na hora que você assusta, você encontrou com algumas pessoas que você está bem, irmão. Mas você encontrou com ela, parece que você encontrou com o capeta. Irmão, você encontra com a pessoa, é, cuidado. Cuidado, é isso tudo não, hein. O pessimista, irmão. É o pessimista ou tudo, vai dar errado, não tem como. Agora o sonhador, irmão, eu sou desse tipo e eu amo o sonhador. O sonhador, tem hora que você olha ele assim e não tem nada, ele fala, cara, eu vou chegar. Porque ele não está debaixo do que ele está vendo, ele está debaixo de uma promessa sobre aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Pronto, acabou. Agora, se você caminhar como murmurador, irmão, fica ruim a vida. Fica horrível a vida. Irmãos, eu fui fazer uma visita para um amigo nosso, o João Bosco. E o João Bosco está passando um momento lá no hospital, acredita que o G está voltando para casa. Cara, mas o camarada está lá usando fralda. E eu chego lá, todas as vezes que eu vou com alguns irmãos aqui, a gente chega lá no hospital e ele não está conseguindo falar. Irmão, mas você chega, a própria esposa, a Marilene, falando, pastor, ele não reclama a hora nenhuma. Ele não reclama de nada. E o homem está numa cama assim, meu irmão. Nós acreditamos, daqui uns dias ele está em casa, daqui uns dias ele vai até fazer uma visita aqui na igreja. Nós acreditamos dessa forma, irmãos. Mas o homem está lá, um guerreiro, irmãos. Ele está lutando, mas ele está, não, vamos para cima. E a gente está orando e ele acreditando. Tem hora que ele fica tentando falar e não consegue. E nós aqui, meu irmão, podemos correr, podemos fazer o que quiser e muitas das vezes a gente está murmurando. Aí eu vou no hospital, aonde que um homem, no leito, ele está agradecendo a Deus por tudo. E hoje a gente está numa geração que chega de frente à geladeira, meu irmão. E se não tiver o que quer comer, coitado do pai e da mãe. É pai, abre a geladeira e fala assim. Essa geladeira não tem nada para comer. Tem? É talvez que não tem o que ela quer comer. Mas que lá dentro tem, tem. Essa geração que não quer mais agradecer, por quê? Às vezes vai vendo um pai e a mãe que também só sabe murmurar. Já pega o salário e fala. Isso aqui não vai dar para nada. Irmão, não vai dar para nada, você falou. Agora em vez de pegar aquele salário e falar assim. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque é o Senhor que está trazendo para dentro dessa casa. É o Senhor quem está sustentando a minha casa. É o Senhor quem vai na frente. Então em vez de murmurar, meu irmão. Começa a glorificar a Deus nessa noite. Vamos como igreja começar a celebrar tudo o que Deus está fazendo. Aí você fala assim. É pastor, mas hoje a igreja, a igreja. Irmão, vou te dar uma ideia. Só quem anda comigo sabe o que eu tenho passado em uns dias para cá. E eu falei assim, Deus, eu não paro. Eu tenho promessa. Esse dia eu precisava de uma folha. Não é para mim não, para a vida da igreja. Aí eu comecei, Senhor, o Senhor está com um problemão. Tem que pagar isso. Tem. Aí diz que, irmão, Deus usa os irmãos católicos para vir nesse lugar. Aí diz que surgiu uma senhora, chegou e entregou mil e oitocentos reais. Ele falou assim, não, eu gostei tanto desse culto. Eu vi pela televisão, pela internet. Aí eu vi. E eu gostei. Aí eu ganhei. Veio cá e deixou aqui. Deixou com uma pessoa aqui da igreja para entregar. Aí Deus falou assim, filho. Aquilo no qual a quem eu também chamo, eu também sustento. Só que se você murmura, eu falo, então meu menino não aprendeu ainda, eu tenho que fechar. Tem coisas, meu irmão, que não aconteceu na sua vida. Não é porque Jesus não quer não, é porque você só sabe murmurar. Tudo está ruim para você. Você já conviveu com uma pessoa assim? Irmão, você pode colocar a picanha que for. Hum, não gostei. Não é que não gostou, irmão, porque quer achar uma confusão em algum lugar. Agora, meu irmão, vai andar com uma pessoa desbloqueada. É igual aquela história do pai que chega para os dois irmãos gêmeos. Aí o pai chega com a caixa e entrega para um filho. Aí ele abre a caixa, esterco. Aí ele se revolta com o pai, pai, é meu aniversário e você me dá esterco. Aí o pai ficou calado, fechou a caixa, chegou perto do outro irmão, do outro filho. Entregou para o filho, o filho tirou. Pai, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? É, pastor, está difícil. Quem falou que isso ia ser fácil? Mas se tem uma coisa que o diabo está querendo tirar dentro da sua casa e arrancar dentro da minha casa, se chama celebração. A gente, para quem é homem, tá? Às vezes a gente não consegue chegar dentro de casa. E aí, galera, cheguei, tamo aí. A gente não consegue, a gente já chega. A vida séria. É ruim, irmão. Agora chega igual boca, chega alapapá. Não, alapapá não, é frio esse negócio. Mas, irmão, já chega debaixo de uma alegria. Cara, Deus me deu vida. Olha que a gente luta para tanta coisa, estuda 24 horas, faz tatatá. Aí amanhã Deus começa a te honrar e tu vira um rabugento. Eu e Sam, esse dia a gente estava no carro e tinha um carro, um caminhão dos lixeiros passando. Irmão, e tinha um lixeiro lá atrás, um... Hã? E ele começou, ele dançava, irmão, assim, ó. Dançando. E jogando ele para dentro. E Deus foi falando comigo. Irmão, ele estava debaixo de uma alegria. E deixa eu te falar. Deus honrando a vida daquele homem, para limpar as ruas da cidade. Ele não queria saber de nada, ele só queria celebrar. Teve outro dia, estava eu e Marisa no carro, não sei se ela lembra disso. Irmão, passou um camarada numa bicicleta. E eu parado assim no sinal. Mas, você sabe aquelas buzinas a ar? Irmão, no que ele fez aquilo, eu achei que era um caminhão. Irmão, na hora que ele passou, eu falei, é pastor! Eu falei assim, cara, que loucura, isso só acontece comigo. Você lembra, Marisa? Que luta. Aí eu passei, ele... E a bicicleta, uma bicicleta que é as monaretas de... Irmão, eu vou te falar. Cheio de luz. E passou, e por fim, uma alegria só. E às vezes, irmão, a gente está num carrinho, e a gente está assim. Mas eu estou pagando prestação, ó vida, ó céus. Está pagando? Eu também estou. Mas agradece a Deus. Pelo ar que respira. Murmurar não dá não, irmão. Murmurar só fecha a porta. Agora, glorificar e orar, abre as comportas do céu. Meu irmão, orar, meu irmão, orar, glorificar a Deus. Muda qualquer situação. Qualquer situação. Qualquer situação. Seu dia para trás, irmãos, eu comecei a passar algumas coisas, tipo... É, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim. Cara, espera aí. Irmão, eu te confesso, até eu comecei, eu falei, acho que vou sair da recomeçar também. Aí eu falei assim, cara, espera aí. Um tanto de gente sendo abençoada, família sendo restaurada, não sei o quê. Ela falou, ah, sai para lá, capeta. Aí eu tenho que olhar para um guel, para um sozé, para o departamento infantil. A Leninha está aqui? Leninha, que Deus abençoe a sua vida, minha filha. A sua vida e de todas as professoras. Nós temos que orar demais pela sua vida. O departamento infantil está lindo demais, minha filha. Glória a Deus. Irmão, tem até lanche. A lanche. A águia está ama. Ô gente, numa boa. Se você ficar com a águia está dois dias, né? Você vai rir até. Mas vamos continuar, irmãos. O que um murmurador enxerga e o que um sonhador acredita? Números capítulo 13. Do versículo 17 ao 33. Vamos lá. Números capítulo 13, versículo 17. Poxa, só rapidinho. Vamos lá. Poxa. 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 Vira para o irmão e fala. Poxa. 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 Também qual é a terra? Se grossa ou magra. Se nela há árvores ou não. E disforça. Poxa. 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 do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali a irmã Sesai e Atalmai, filhos de Anaki, Hebron foi edificada sete anos antes de Zoar no Egito, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga, como também romãs e figos, chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel, depois voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias, quantos dias? Quarenta dias eles foram espiar uma terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram, fomos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o fruto, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vinos os filhos de Anak, os Amaliquitas habitam na terra do sul, e os Eteus e os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, e os Cananeus habitam o pé do mar e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez o quê? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos, o quê? Animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, olha aqui, todos nós já conhecemos essa passagem, Moisés manda 12 espias, 10 voltam com relatório e 2 com outros, Josué e Caleb, mas o que me chama a atenção irmão, sabe o quê que é? é que, a gente conhece essa passagem, mas muitas das vezes a gente está como os 10 espias, e não como os 2, há momentos que o Senhor manda você espiar terras, e você vai espiar, e você sabe que ela é boa, porém você está com preguiça, ou talvez você está com medo de enfrentar, você está com medo de esforçar, talvez você está com medo de entrar em novos ambientes, então como você não quer entrar no novo de Deus, então é muito mais fácil você querer parar Josué e Caleb, só que preste atenção, quantas vezes você com um sonho, com um projeto, alguém conseguiu te parar, sim ou não? A voz dessa pessoa foi muito mais forte, do que aquilo que Deus tem sobre a sua vida, agora o quê que eu aprendo com Josué e Caleb? Olha, tem gigante? Tem, tem dificuldade? Tem, mas olha aqui, foi lá que Deus nos prometeu, e é para lá que nós temos que avançar, e é para lá que nós temos que conquistar, então Josué e Caleb, eles começam a construir algo, debaixo de algo tão fantástico, primeiro, não é só uma vez que eles vão mandar o povo calar, ou seja, aquela pessoa que quer o teu mal, que quer que você pare, a primeira coisa que você tem que falar com ela, calar, você sabe porquê que Josué, quando começa, o povo começa a rodear Jericó, ele manda o povo conversar ou ficar calado? Hã? Porquê que ele manda ficar calado? Hã? Ele manda o povo ficar calado, literalmente, para que o povo não murmure, e para que o povo não ficasse entre eles, um contaminando o outro, e muitas das vezes, numa estratégia, irmão, desculpa, até líder, você tem que mandar ficar calado, porque tem coisas que Deus deu, como Deus deu para Daniel, Daniel entendeu, os amigos não entenderam, mas ele cumpriu o propósito, nós temos que parar, meu irmão, de ficar olhando, as vezes a nossa vida, cara, como que eu vou sair dessa situação, como que eu vou sair, como que eu vou sair, como que eu vou sair, irmão, eu tenho entendido uma coisa, sabe como é que eu vou sair da situação, do que essa mulher veio aqui fazendo? Agora eu vou começar a ir lá para o fundo, e bater de joelho, faz assim, Deus, o imóvel não é meu, eu não posso construir, posso? Estou nessa terra de passagem, vou construindo, ah, mas o imóvel é dos outros, mas quem paga é Jesus, e o dinheiro que está dando, está dando para você, meu irmão, e nunca vai faltar na sua vida, para a gente continuar essa obra, preste bem atenção, vocês lembram quando eu falei, vamos colocar cadeira? Observe comigo, hoje nós tivemos o cu da manhã, o cu da tarde, olha aqui irmão, está quase tudo tomado, para a honra e glória do Senhor, e semana passada, uma varoa de Deus, chegou e falou assim, pastor, eu quero dar uma oferta aqui, para comprar cadeira, aí eu falei assim, ela ativou o leão agora, vamos para a cadeira irmão, vamos para a cadeira, até aqui em cima, porque eu sei que vão ser famílias, vindo para este ambiente, eu sei que vai ser família, sendo restaurada, vai ser jovem, sendo restaurado, como foi falado aqui, na sexta-feira irmão, foi fantástico, o que Deus está fazendo, neste lugar irmão, mas quantas pessoas, que voltaram para Jesus, Vaguinho, você tem um número, da primeira parece que foi trinta e pouco, ou seja irmão, em dois finais de semana, mais de sessenta jovens, voltaram para Jesus, ah Jesus abado, como não glorificar a Deus, por tudo que Ele está fazendo irmãos, como nós não vamos glorificar irmãos, tudo é para Ele, tudo é para Ele irmãos, agora vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar, cara Deus me colocou neste lugar, irmão, para quem é empresário, preste bem atenção, tudo é questão de tempo, Deus está levantando empresários, vai ter muito dinheiro neste lugar irmão, que na hora que eu tocar trombeta, irmãos vamos fazer isso, eu tenho certeza que vai ver ninguém aqui, vai dar cem mil reais, duzentos mil reais, eu acredito nisso irmão, a Bíblia fala que Davi fugindo, ele vai para a caverna de Edulão, e vai uma galera com ele, para quem que vai? Os melhores? Quem que vai? os endividados, quem que é endividado irmão? Eu quero, quem que é os piores? Eu quero, porque eu sei meu irmão, que neste lugar, não é o pastor Arnaldo que pega, é Deus que pega essa pessoa, e vai lapidando ela, e Deus vai gerando o segundo coração do eterno, aí Ele vai construindo essa coisa linda e maravilhosa, que está se tornando a cada dia este lugar, então meu irmão, sai daqui hoje diferente, agradeça a Deus pela sua família, ah pastor, mas é luta, é luta, mas é que, a cada degrau que você vai subindo, Deus vai te ensinar, a minha casa hoje tem lutas, que a gente não tinha um tempo atrás, porque a estação mudou, Deus está levando a gente em outros lugares, só que se você não entende aqui, você não desfruta, pastor, estou passando por uma tribulação, irmão, isso é um grande sinal, que Deus está olhando para você, o Rodrigo falando assim, eu quero fazer um milagre hoje na sua vida, porque parece, que a gente passou, Edgar, que a gente não vive mais milagre, que a gente está tão assim, metódico, tudo natural, no natural, no natural, que parece que Ele não é mais o Deus de milagres, e Ele continua sendo, Ele é um Deus que faz, o que Ele está querendo, é só que homens e mulheres, em vez de ir para um lugar chamado murmuração, começam a se prostar de joelho, pastor Paulo, começam a orar, que subam as nossas orações, como o quê? Como incenso, não é as nossas murmurações, subam as minhas murmurações, não, que subam as minhas orações, como incenso, perfumado, e agradável, diante do meu Deus, Ele é um Deus de milagre, nós temos que começar a glorificar a Deus, oh meu Deus, a chave virou irmão, a chave virou irmão, eu creio que está se levantando, é um grande exército, não é uma creche não irmão, esse é o nosso Deus irmão, Deus que faz, é o Deus quem faz, Josué e Caleb, 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 os dez espias chegam no arraial, e conseguem contaminar meu irmão, do nível que eles agora querem matá-los, a pedradas, não dá irmão, não dá, não dá, não dá, vai ficar contaminando, é agora está ruim, agora está isso, não irmão, glória a Deus, glória a Deus, Deus está fazendo, está tendo luta, isso que aconteceu aqui foi luta, foi bom irmão, vamos para cima, eu vou ficar, é pastor, cuidado, se fosse uma facada, não era facada, se tivesse a facada, tinha um anjo ninja aqui já irmão, esse é o nosso Deus irmão, vamos desfrutar, vamos desfrutar, vamos, vamos desfrutar irmão, deixa a murmuração de lado, e começa a agradecer a Deus, começa a agradecer, começa a agradecer a Deus, eu não aguento mais esse menino, mas se Deus colhesse a vida dele, você não aguenta mais essa mulher, e se Deus colhesse a vida? você não aguenta mais esse homem, e se Deus colhesse a vida? a gente tem que pegar essas tribulações, e começar a agradecer a Deus, e falar cara, eu vou aprender, entendeu Príncipe? isso aqui é Deus que está me levando, cara a gente tem tudo, para dar certo a cada dia, mas o murmurador não, o murmurador te leva para um lugar irmãos, que você olha para a sua vida, e você fala, eu estou todo cagado, deu tudo errado, não, deu certo, deu certo, tem um amigo meu, que ele tem um testemunho violento, o pastor Robson até conhece ele, ele trabalha vendendo consórcio, hoje eu não trabalho mais assim, mas chegou um moço lá, de bermuda, chinelão, e chegou e nenhum vendedor quis atender, aí ele já foi, aí Tadeu ele correu, e desembolou com o moço, o moço virou e falou assim, cara é, eu estou querendo fazer um consórcio, ele falou assim, olha tem esses, e foi explicando, ele falou assim, não você não entendeu, eu quero fechar totalmente um grupo, aí ele pirou o cabeção, ele falou assim, o cara queria investir, não interessa, o cara queria ir para onde acabou, aí o cara foi e fechou, aí os vendedores começaram, cara, quem que é esse cara? eu falei assim, cara, quem é eu não sei, mas eu só sei que Deus mandou eu tratar ele com tanto carinho, sem conhecê-lo, então Deus me honrou quando eu tratei ele com tanto zelo, aí o cara virou e falou assim, cara, mas você é de sorte, ele falou assim, não cara, essa noite todinha, eu ouvi Deus falando comigo, eu peguei as minhas contas que estavam atrasadas, coloquei, e ajoelhei, falei assim, Deus, não é porque eu sou uma má pessoa, é porque eu não estou conseguindo pagar, um testemunho lindo, de uma pessoa que eu conheço, só sei que o dinheiro que ele paga, que ele pegou irmãos, ele pagou as contas, ele comprou um carro, ele viajou, ele tinha tudo para murmurar, a murmuração, te afasta do propósito, mas a oração, te coloca, firme, constante, aquilo que Deus te chamou, largue a murmuração, e acesse através da oração, entenda isso nessa noite, foi Deus que a gente trouxe para esse lugar, foi Deus que a gente trouxe, foi Deus que a gente trouxe, foi Deus que a gente trouxe, eu estou pregando irmãos, eu já estou viajando aqui no mundo espiritual, essa semana eu estive com o Jorge, com o Cláudio Duarte, e o Jorge, cismou e pegou minhas meninas, vamos para, irmão, hoje eu entendo, porque que aconteceu isso, que eu fui conhecer lá, o estacionamento novo, da Jet 7, quinta-feira, o Cláudio, eu saio daqui, duas horas da manhã, o Cláudio Duarte, e me dando aula, o Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo daqui, eu falei assim, eu estou se não fazendo uma agenda com ele, eu não estou fazendo uma agenda com o Cláudio não, eu queria que ele só viesse aqui, para me ensinar algumas coisas, ele entrou aqui dentro, e falou assim, cara, que loucura, tem grua, tem tudo, eu falei assim, então vamos conversar, e aprendendo, qual que é o próximo alvo? mais duas mil pessoas, adorando o nome do Senhor, eu tenho um sonho, que eu tenho certeza, que nasceu no coração do Senhor, que vai ser um dia, quatro mil pessoas, neste ambiente, e nós vamos nos ajoelhar, e glorificar a Deus por tudo, porque foi ele que levantou essa casa, não foi o Ronaldo, isso não tem nada a ver comigo, que tem a ver com ele, ele paga a conta, ele faz tudo, mude de vida hoje, pare de murmurar, e agradeça a Deus, eu confesso irmãozinho, na casa do Guel hoje, me fez tão bem irmão, e eu comi peixe, aí eu cheguei lá, o Guel agora comprou um galinho, garnizé pequenininho, como é que chama Guel? como é que chama? pode falar, não tem nada a ver não, como é que ele chama Guel? e o gato, como é que chama Guel? Zaqueu, Zaqueu e Zezinho, irmão, pensa na coisa gostosa, e eu chorando com eles na mesa, eu falei, meu Deus, olhando só Zé, e falando assim comigo, é cabra, é cabra, aí eu choro de um lado, o Guel chora do outro, e vamos comendo peixe, aí eu estou assim, Deus, muito obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado por essa casa, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por todos que acreditam nesse projeto, cara, eu só tenho motivo para agradecer a Deus, Sila, eu sou um cara privilegiado, eu sou eu, Sam, é minha casa, minha família, algumas pessoas falam assim, é pastor, mas porque ser pastor é tão difícil irmão, fácil não é não, mas, está aqui, o sangue, a gente toma por retada todo dia, mas eu decidi, e a cada dia agradecer a Deus, pelas lutas, pelas dificuldades, porque elas não são eternas, o deserto não é, para sempre, feche seus olhos, Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer, mostro-me independente, e deixo simplesmente crer, não posso viver longe do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu amor, a Tua Graça, Senhor, preste minha atenção, a Tua Graça, o Diaconato vai estar fazendo a fira lá, só que nós vamos fazer um exercício agora, vamos fazer dois, mas o primeiro, sabe qual é? olha o que que diz, em Números capítulo 14, do 1 até o 4, diz assim, então levantou-se toda a congregação, e alcançaram, alçaram a sua voz, e o povo chorou, naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel, murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, ah, se morrermos na terra do Egito, ou, ah, se morrermos neste deserto, preste minha atenção, o povo agora está numa situação, que eles começam agora, e contra a vida de Moisés e Arão, só que eles esqueceram, eu escrevi aqui, olha o que que o povo esqueceu, tá? O povo esqueceu das dez pragas, e eles não foram atingidos, eles esqueceram, quando o mar se abriu, eles esqueceram quando as águas se tornaram amargas, estavam amargas e depois se tornaram doces, eles esqueceram o Deus que mandou maná do céu, eles esqueceram também, que Deus providenciou carne também, por causa de uma dificuldade, eles esqueceram de tudo que Deus fez, quantas são as vezes que por causa de uma dificuldade, você esquece de tudo que Deus já fez na sua vida? Entendeu Anderson? Quantas vezes que a gente esquece de coisa que Deus fez, pastor Hélio? A gente está sofrendo por coisas não alcançadas, e paramos de agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, vamos agradecer a Deus nessa noite? Vamos! O segundo exercício aqui, em dois minutos nós vamos fazer, você agora vai sair do seu lugar, e você vai cumprimentar cinco pessoas, mulheres vão cumprimentar mulheres, homens vão cumprimentar homens, e você também vai dar uma palavra de vitória para essa pessoa, vamos fazer isso agora, bem rapidinho? Então fique de perto do seu lugar, sai do seu lugar aí, mas sai a mesa irmão, não precisa ter vergonha não, se você viu que alguém não saiu do lugar, pergunte o nome dela, por tudo que vem feito, por tudo que vai fazer, canta tipo, umas mais antigas, conversas e tudo o que és, eu quero te agradecer, Alfa Ômega, Alfa Ômega, Aleluia! Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido, em meu lugar te agradeço, Jesus te agradeço, você perguntou o nome dessa pessoa? olha aqui para mim, perguntou o nome dela? Perguntou sim ou não? Ah, perguntou não, está vendo? Olha aqui para mim, o Diaconato está preparando ali, agora nós vamos fazer mais um exercício, amém? Agora esse pessoal do lado de cá, vai sair cumprimentar esse irmão do lado de cá, pastor, você é louco, sou, olha aqui irmãos, isso aqui é uma casa de paternidade, amém? somos irmãos em Cristo, eu tenho duas filhas, então eu sei o que é, irmãos, quantas vezes a gente chega num culto como esse, e a gente sai daqui sem conhecer ninguém, está errado irmãos, vamos fazer isso agora, vamos lá? Vamos dar um abraço nos irmãos ali? Isso aí, olha isso, vamos sair todo mundo daqui, na dança da Vigueio, na dança da Vigueio, na dança da Vigueio, também lá, isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, amém, com glória, aqui, estou com uma coisa bem alegre aí, eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim, vamos lá, vamos para cima, amém, irmãos, aí, tá bom agora, irmão, depois compra o frango, vai comer na casa do irmão agora, tem um rio correndo dos dois lados, aqui, Deus está dizendo que está trazendo um novo tempo, de unidade, aonde as pessoas vão caminhar, só vem e fala aqui, não pode falar, não pode esperar, eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim, e bem no teu favor, meu Deus me faz crescer, eu vivo pela fé, me dá o vacilo, eu paro, eu venci-se, os seus desejos, eu te quis, você montou, a minha história, eu fiz o que eu me entendi, eu venho a imaginar, você acreditou, isso é tudo, só vivo pro professor, não sei o que eu não vou, pra morrer, agora, a força, e o louvor a Deus, e o levantar, das minhas, é pra dizer, te agradeço, aí, tá bom irmão, tá bom, agora, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, dê a ceia ainda irmãos, aí depois a gente volta nessa música de novo, é uma loucura esse lugar, amém, então vamos lá, o diaconato vai estar passando com a ceia, você vai pegar, e depois você fica de pé, ô Janil, corre aqui Janil, corre aqui, corre, corre, vamos lá, dá o microfone Janil, que ele tem uma palavra do Senhor, para nos entregar nessa noite, e nós recebemos em nome de Jesus, fala aí Janil. Amém gente, paz do Senhor, a Bíblia diz assim, crê nos profetas e prosperareis, enquanto o pastor, a gente às vezes não entende o movimento do mundo espiritual, mas enquanto o pastor pediu, que fizesse, que os irmãos da esquerda, eu não sou muito bom com isso, mas é isso, esquerda, cumprimentassem da direita, o Senhor me mostrou dois rios, se encontrando, e no meu espírito, veio a palavra do rio negro com os solimões, que se transformava, né, no rio Amazonas, que é uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil e do mundo, e o que Deus está fazendo aqui hoje, não é recomeçar, Ele está confundindo os nossos inimigos espirituais, tem muitos anjos espalhados aqui, muitos anjos, trazendo muitas bandejas, para liberar provisões sobre a igreja, é, o Senhor diz agora aqui, pastor, que essa é uma semana também, que haverá muita provisão financeira, muitas pessoas que estão, falando assim, ah meu Deus, como vai ser, eu vejo Deus liberando, eu vejo dinheiro caindo, sobre nós, o Senhor está liberando, amém, existe uma unção aqui, o rio está se encontrando, agora, pelo amor de Jesus, que é o que eu acabei de pregar, fechou, o que Ele falou aqui, agora não deixa o capetinho ficar, ah, mas é dinheiro, todo mundo quer, eu quero, se você não quer, então me dá, fechou, eu estou como Josué e Caleb, irmão, olha aqui para mim, o que não está dando para rolar mais, olha aqui irmão, isso, o dia que o Renato vai se vindo, eu vou falando, irmãos, o que não dá mais, é ficar andando perto de crente, carrancudo, não dá mais irmão, não dá, crente carrancudo, irmão, está por fora, começa a entender, meu irmão, o povo de Deus, é um povo alegre, o povo de Deus, é que vai morar no céu, então vamos celebrar, nessa noite, em nome de Jesus, amém, você vai pegar o cálice, e o pão, e vai ficar de pé, e nós vamos celebrar, vamos lá gente, a honra, a glória, a força, e o louvor a Deus, e o levantar, das minhas asas, é pra dizer, que eu te pertenço, eu te agradeço, e por esse lembrar de mim, e por meu teu favor, é o que me faz esquecer, eu vivo pela fé, e não vacilo, eu não paro, não desisto, eu sou Deus, eu sou de Cristo, você mudou, a minha história, e fez o que ninguém, podia imaginar, você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sei do mundo, não, a honra, agora, agora, a força, que o louvor a Deus, e o levantar, agora, a força, eu te pertenço, eu te pertenço, um perigo, a вопрос, eu te pertenço, eu te pertenço, eu te pertenço, Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Com toda autoridade, abra os olhos Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado Exaltado e vem alto Brilhando a luz da tua glória Brilhando o teu amor e poder Pois tu é santo, santo, santo Exaltado e vem alto Brilhando a luz da tua glória Brilhando o teu amor e poder Pois tu é santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Tu é santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Abra os olhos do meu coração Mais força Eu quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te dobrar Quero te abraçar Quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Eu quero te ver Aleluia Eu acredito naquilo que o Senhor está fazendo Neste lugar, neste ambiente E o nosso foco maior aqui Irmãos, preste atenção O meu foco todas as vezes que eu subo aqui em cima Irmão, eu estou preocupado naquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas Começando pela minha Porque em um ambiente como esse Deus, Ele restaura, Ele renova Meu irmão, Ele pega do oprimido E faz ele voar como águia Ele pega aquele que chega cego no ambiente como esse E tira todas as escamas Porque Ele é o Deus do deserto Ele é o Deus Em qualquer lugar E Ele pode fazer na sua vida e na minha vida Enquanto os irmãos já vão receber o cálice e o pão Nós vamos começar agora a orar Amém? Isso, nesse mesmo clima Vamos começar a orar Isso, isso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ore, 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 fale com Ele Pai, nós agradecemos por essa luz Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar Pai, toma as nossas vidas, Senhor Ativa cada irmão, Pai Aquele que chegou aqui desanimado Nós queremos sair daqui, sim, Pai Diferente Nós queremos andar num lugar chamado oração E não murmuração A murmuração, ela para qualquer ser humano Mas a oração nos coloca em lugar Em posições de guerra Então é através da oração, Pai Nós quebramos agora toda murmuração 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 Vai quebrando, vai quebrando Pai, Deus, chega Eu não quero isso mais na minha vida Murmuração não, Pai Murmuração não Murmuração não, Pai Eu quero ser ativado através das orações, Pai Pai, nós profetizamos sobre a vida de cada irmão Que encontra nesse ambiente Toma a vida de cada irmão De cada irmão De cada irmão A vida de cada irmão Deus, em nome de Jesus Eu te peço É o que nós te pedimos essa noite Nós queremos avançar Nós queremos seguir em frente, Pai Em nome de Jesus, Senhor Pai, eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando Pela internet Pai, nós te encontra agora A vida de cada um que está assistindo Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Eu te peço que o Senhor possa ir te encontrar a vida de cada um Que haja restauração Que haja transformação, Pai Em nome de Jesus Como igreja viva, nós profetizamos Nós profetizamos sobre a vida dos nossos irmãos Que estão no culto online Pai, se existe algum enfermo que o Senhor possa estar curando Curando, curando, curando Curando, curando, Pai Curando, Senhor Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Aleluia Você que pode, pegue o pão Falta alguém pegar aí? Isso aí, vamos esperar a irmã Isabel ir lá Glória No final, irmãos O pessoal ali do posto ajudar Vai estar com um adesivo pra carro Amém? O Tiaguinho e a Karina já estão lá na porta Você que quer um adesivo pra colocar no seu carro Eles vão te entregar lá na porta Amém? Oh Deus, muito obrigado Muito obrigado Amém? Amém Vocês estão comigo? Então repita assim, Senhor Nos dá muito dinheiro Pra gente construir estacionamento aqui atrás E bom, nós lançamos Na hora que eu começar Vocês não assustam não Subir pelo menos dois andares de estacionamento Amém? Tem uma porta que ainda pode sair aqui em cima Ativa o elevador Meu pai brincava, irmão Você tem que pegar um limão Muito azedo Mas faz dele uma limonada É profético E eu tô acreditando Que foi Deus que trouxe essa menina aqui hoje Tem nada a ver com o diabo Tem nada a ver com Deus Vai da sua ótica Da sua percepção É nesse lugar que eu tô andando Hoje nós vamos celebrar A ceia da celebração Morte e ressurreição Tu vai sair daqui voando Irmão Pai, em nome de Jesus Eu te agradeço por tudo que o Senhor Está fazendo neste ambiente Pai, a ceia Eu acredito Que o que nós fazemos Senhor É em memória do Senhor Pai, em memória do Senhor Eu entendo que o Senhor Ressuscitou o terceiro dia Eu entendo que o Senhor Também curou O cego de Jericó Eu entendo também Que o Senhor Sentou o Pai Como a prostituta Isso me traz a memória Todos os dias A tua vida Dentro de mim Pai É o que eu mais preciso Porque se a cada dia Eu tiver a tua ótica Deus Nós vamos alcançar Nós vamos avançar Porque é isso Que o Senhor sonha Para os seus filhos Então Pai Em nome de Jesus Que essa ceia hoje Seja a ceia da celebração Que seja a ceia Pai Aonde nós vamos voltar Ao lugar chamado oração E não murmuração Pai Ó Pai Eu quero te pedir perdão Senhor Pelos nossos pecados Quantas vezes Senhor Nós vivemos debaixo De murmurações Pai Quantas vezes Nós reclamamos De algo que o Senhor Mesmo Quem nos deu Pai Só que nós não entendemos Muitas das vezes O processo Então murmuramos Mas Deus Em nome de Jesus Hoje Que seja quebrado Pelo poder que há No teu nome E Pai Nós vamos romper Em o nome de Jesus Então Pai Eu apresento Diante do Senhor Este pão E este cálice E Pai Nós vamos fazer Em memória do Senhor E Pai Nesse exato momento Que haja cura Restauração E transformação Em o nome de Jesus Eu consagro o pão E o cálice Em nome de Jesus Irmão Coma Do pão E tome do cálice Quando a noite fria Cair sobre mim Tomou Agora peça A bendição Irmão Nós vamos gritar Neste lugar Vamos gritar Josué Manda o povo Ficar calado Aí agora No momento certo Ele fala Agora vamos gritar Irmão Tá saindo deste lugar Hoje É um grande exército Não é uma creche E o povo de Deus celebra O povo de Deus celebra Celebra Vamos lá Celebre Aleluia Quando a noite fria Cair sobre mim E no deserto Eu me encontrar E me cercar Por Egipto Eu me sinto frau O meu jeito Consegui Segui o teu fogo Pra irá sobre mim Segui o teu fogo Pra irá sobre mim E me levará E me levará Em te confiar Então eu direi Então eu direi Oh 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 Abre-se o mar E eu passarei Um ano e dançando Em tua presença Então eu direi Então eu direi Oh 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 Abre-se o mar E eu passarei Um ano e dançando E pula E pula Por isso eu pulo Pulo, pulo, pulo Pulo na presença do rei Por isso eu danço Danço, danço Danço, danço Na presença do rei E grito Por isso eu grito Grito, grito, grito E grito na presença do rei Ei, 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 pera, pera Deu ruim, deu ruim, deu ruim Aqui, irmãos Aí agora Eu tô aqui em cima Tá dando pra ver Esse pessoal do lado de cá Tá pulando, gritando Fazendo tudo Agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu tô do lado de cá Vamos lá então Vamos ensinar eles agora Vão Vira pro irmão e fala assim Deixa de ser velho agora Dá um sorriso Dá um sorriso Aprende aqui com ela Aprende, ó Abra-se o mar E eu passarei Vula-me dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Vula-me dançando Em sua presença É agora e vou me tirar Por isso eu pulo Pulo, pulo, pulo Pulo na presença do rei Eu danço Por isso eu danço Danço, danço, danço Danço na presença do rei E eu grito Por isso eu grito, 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 grito Grito, grito na presença do rei Eu morro Por isso eu tô, 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 tô Na presença do rei Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Vula-me dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Vula-me dançando Em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Pulo na presença do rei Por isso eu pulo, pulo, pulo Pulo na presença do rei E eu grito Por isso eu grito Por isso eu pulo, 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 pulo E eu corro Por isso eu pulo, pulo, pulo Pulo na presença do rei Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Vula-me dançando Em sua presença Então eu direi Abra-se o mar Aleluia Aleluia Na presença de Deus Estou alegre Com Jesus Amém, amém, amém Posso dançar E a igreja dançar E a igreja dançou Na presença de Deus E a igreja dançou E a igreja dançou Na presença de Deus E sou alegre Com Jesus Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém A presença de Deus Jacó segurou o anjo Segurou o anjo E não quis soltar Jacó segurou o anjo Segurou o anjo E não quis soltar E o anjo lhe perguntou O que queres que ele faça? Jacó lhe respondeu Me dá minha bênção Pra depois subir 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 Me dá minha bênção Virou o anjo Segurou o anjo E não quis soltar Jacó segurou o anjo Segurou o anjo E não quis soltar E o anjo lhe perguntou O que queres que ele faça? Jacó lhe respondeu Põe um anjo ali, Senhor Põe outro lá, Senhor Põe um lá na porta e outro no outro E põe um anjo ali, Senhor Põe um anjo ali, Senhor Põe um lá na porta e outro Pisa no chão, vai! E pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Aonde Jesus chega, Satanás tem que correr Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Pisa no chão com coragem e com poder Aonde Jesus chega, Satanás tem que correr Aqui, irmãos, amém, vocês gostaram, né? Irmão, eu vi um tanto de peteca voltando aí, irmão. Então, para encerrar, vamos só a última, vamos, vamos. Então, vamos tocar o Acaciane, vamos lá? Vamos, vamos, tem que rolar, já, pelo amor de Deus, já. Uma chuva diferente agora está Temporal de pensão e poder O calor tão glorioso invade toda a igreja 500 graus de puro fogo, só de poder Que já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma chuva de fé A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover no... E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Está chovendo nesse lugar Uma chuva de poder Parou, 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 parou Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva eu posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com atenção na mão Vejo milhares de anjos E desse lado tem fogo Desse lado tem vitória Aqui na frente E sendo batizado e dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não desiste e sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não desiste e sai Pelo... Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não desiste e sai Pelo santo nome de Jesus Aleluia! Só pra gente fechar agora Com chave de ouro agora Você que chegou aqui nessa noite E ainda não entregou a sua vida pra Jesus Aí... Aí hoje Deus tá te chamando E nós também estamos te chamando Peraí, bora, 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 bora Você que quer hoje entregar a sua vida pra Jesus Vem aqui à frente Tem alguém? Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Isso, pode vir, pode vir Pode vir Quem mais quer entregar a vida pra Jesus? Tem mais gente Tem mais gente Dois Dois Tem mais três Filho, filho O Senhor tá te chamando hoje O Senhor tá te chamando Não precisa ter vergonha não Pode vir aqui à frente Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, me ajuda em oração Porque tem O Senhor tá te chamando hoje Eu vou entregar a vida pra Ele Você que ainda não orou Entregando a vida Todas Quebra as correntes e as cadeias Aleluia É festa nesse lugar, irmãos E sabe o que o diabo quer tirar da gente? Celebração E não vai tirar não, irmão Porque nós estamos pelando Nós estamos pelando, irmão Segura Opa Aleluia Segura na mão Isso, segura na minha mão Segura aqui também Os dois, meu irmão Segura assim também Agora me ajuda em oração Tem mais uma pessoa O Senhor separou essa noite, meu irmão O Senhor separou esse dia pra você O Senhor separou esse dia pra você Segura só um pouquinho aí Segura só um pouquinho Esse instrumento é bem baixinho Isso Pai, em nome de Jesus Nós damos uma ordem Para que o inferno solte essa vida agora O Senhor O Senhor tá aqui de braços abertos esperando Pode vir, filho Pode vir, filha Pode vir, pode vir, pode vir O Senhor que tá te chamando É o Senhor que tá te chamando hoje Segura Vocês que vieram aqui à frente Ainda vai vir mais uma pessoa Olhem pra mim vocês aqui Repitam assim comigo Senhor Hoje Hoje Eu entrego A minha vida Pra ti Pai Escreva O meu nome No livro da vida E me receba hoje Em nome de Jesus Pai 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 Eu quero te agradecer Pela vida De cada irmão De cada irmã Que está aqui à frente Hoje Eles entregaram a vida Pro Senhor Pai Hoje Inicia Uma nova etapa Na vida Deles Aonde que nós queremos Caminhar debaixo De oração Pai Em nome De Jesus Amém Vocês quatro Aqui agora Vocês vão procurar Vem cá Amém 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 vocês quatro podem ir com o pessoal do acolhimento com a piscina, amém vamos lá rapidinho, só pelo que eu amo vocês amém irmãos joga suas mãos lá em cima, vamos agradecer a Deus uma coisa vou pedir deixa eu ficar neste lugar todos os dias da vida uma coisa vou pedir deixa eu ficar neste lugar todos os dias a minha nós adoramos aquele que faz o vento aos seus olhos nós adoramos aquele que faz nós adoramos aquele que faz o vento aos seus olhos nós adoramos nós adoramos aquele que faz o vento aos seus olhos aleluia meu irmão vá em paz que Deus te abençoe uma semana de vitória a praça de alimentação está funcionando amém pizzaria, cafeteria vamos lá e que Deus abençoe a todos amém amém todos os seus olhos Obrigado.